Música Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo comentado para vocês hoje E hoje é sobre, mais uma vez, sobre o Capitão América Super Soldado Esse vídeo eu vou estar falando, não vai para nenhum quadro, né? Um vídeo que eu vou falar os pontos positivos e negativos para mim de jogo O que eu acho dele E falar se vale a pena ou não comprá-lo, né? Então vamos lá, apertar Start aqui Vamos entrar na minha unidade de memoria Está ali Story Complete Quer dizer que eu já completei, já zerei o game, né? Vamos dar um Load aqui Uma coisa que eu já vou mostrar aqui para vocês é em quanto tempo eu zerei o game, né? Olha ali Infelizmente, lamentável isso, né? Mas, beleza Eu zerei o jogo em 4 horas e 4 minutos Os 4 minutos aí que eu perdi Fui catando algumas coisas do jogo Tipo, uns ovos de cerâmica que tem Alguns folhetos que tem no cenário Então fui catando essas bobagens que eu perdi esses 4 minutos aí 27 segundos, vamos dizer assim Mais um pouco, né? Eu zerei o jogo em praticamente 4 horas, velho Para um jogo que saiu só por causa do filme Não está assim, não está bom Não está bom 4 horas de jogo Pô, gastar, sei lá, mais de 100 reais para comprar esse jogo aí original Putz, não vale a pena Na moral, não vale a pena não Pô, cega Mais uma cagada aí, né? Falei lá no meu primeiro vídeo Que você mandou bem fazer esse jogo Mas, putz, fala sério 4 horas de game, mano? Porra Mas, beleza Vamos lá Eu não vou dar um continuar aqui Porque vai passar na última missão onde eu estava Então eu vou spoiler aí o final do game para vocês E não vou dar um new game aqui Porque eu não vou começar o jogo nem fudendo de novo Só para fazer o vídeo para vocês Então vamos em challenges aqui Que é onde tem algumas Vamos dizer assim Missões secundárias Ou challenges Que seria Sei lá o que seria challenges Eu sou uma merda de inglês Então Challenges é o que? Sei lá o que é challenges, mano Quem souber escreve aí Vamos dizer que há algumas missões secundárias Challenges vamos dizer que são eventos Vamos dizer assim, sei lá Eu sei que não é eventos Mas vamos dizer que são alguns eventos que abrem depois De você ter zerado o game Ou se aparecer antes, eu nem lembro Faz alguns dias que eu zerei o jogo e não joguei mais Beleza? Então vamos lá Vamos botar aqui no primeiro Então Uma pena o jogo ter 4 horas de game Uma pena mesmo Vamos dar um continue aqui Então Esse modo aqui são São divididos em 4 etapas Onde vai vir alguns caras que vão matar E um pequeno cenário Então vamos lá Matar esses trouxas Eu ainda não aprendi de viado Esses viados, mano Toma Como eu falei no meu primeiro vídeo Parece o Capitão América Luta com a poeira, né? Que os caras dão uns Mortal louco aí, né? É beleza Então O gráfico do game Não é bom Não é bom É razoável Não é péssimo também Mas também não é ruim Rui, não Entendeu? Mas também não é bom É razoável Dá pra se jogar Você não Pelo menos eu Não fiquei irritado com o gráfico do jogo Em hora nenhuma Só fiquei irritado Até no meu primeiro vídeo Falei Foi com os serrilhados que tem no game Tem muitos serrilhados Eu pensei que seria poucos Poucas vezes que eu via Que eu iria ver alguns serrilhados no game Mas não Eu vejo a maioria das vezes que eu vejo Que eu jogo o game Eu vejo serrilhado em algum lugar Não é só na sombra que eu digo É nos personagens No cenário do chão Em paredes Em explosões Em prédios Em tanques Em muitas coisas que eu vejo serrilhados Então Tem muitos serrilhados nesse jogo Que eu acho que foi o jogo que eu mais vi Que tem serrilhado na minha vida Na minha vida não Na sétima geração de games Que fala sério Um game de sétima geração Ter tanto serrilhado assim É É muito ruim isso Toma Sai daqui Galpa de dentro especial agora Toma Soquinho Agora agarra com Y aqui Opa Já foi Já foi Tá vivo ainda Toma Então O gráfico do jogo não é muito bom A trilha sonora é bacana Não é muito boa também Mas não é ruim É bacana Ficou bem Pra Pro jogo que tá sendo Só por causa do filme Talvez A trilha sonora do fundo Não seja igual a do filme Mas talvez a do filme Seja melhor do que a do jogo Porque A história aqui do jogo Não tem nada a ver com a história do filme Não segue a mesma coisa Então Não fique esperando Ver o filme E Achar que tá Olha Eu já passei por isso no jogo Ou alguma coisa do tipo Toma aí um soquinho Algo especial Esse soquinho especial aí Eu dou com R, B e X Pra quem quiser Saber aí Toma Não tiro agora Beleza Agora defendi O cara não morreu ainda Agora foi Bom Acabou já Fechei em 1 minuto e 43 Isso daí Bem rapidinho É Então É Não fique esperando E ver o filme E eu falar assim Ah Eu não vou jogar o jogo Porque eu quero ver o filme primeiro Ou Você zerou o jogo E vai falar Ah Eu vou ver várias coisas no filme E é muito foda Não sei o que Muito parecido com o jogo Não Não tem nada a ver História do jogo Com o do filme Não esperem ver isso No 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 Não esperem ter essa comparação Entre o jogo e o filme Beleza Não lembro o que eu tenho que fazer Aqui nessa porcaria Ah tá Aqui eu tenho que catar Aqueles ovos de cerâmica Que eu perdi No Meu tempo no jogo Catando Eu tenho que catar Aqui Tem que catar 27 Espalhado por esse labirinto Aqui Só que aqui eu não posso Parar pra Pra matar esses caras Que eu não posso Bater em ninguém Aqui Eu só posso desviar Então Tem esses galos aqui Que me dão um pouco de tempo Que deixam Ou eu mais rápido Ou os caras mais lerdos Sei lá Acho que os caras ficam mais lerdos Ei cacete Vou pegar aqui Sai fora Opa Vou pegar aqui Então a história do jogo é bacana Não é uma história muito boa Mas é bacana É Dá pra você jogar E não enjoar Pelo menos eu não enjoei Nenhuma vez Desse jogo Como eu enjoei De jogar alguns jogos Como foi o Thor Que foi a mesma produtora Desse jogo Que é a SEGA Eu enjoei jogar o Thor Não joguei mais Depois que eu fiz lá O primeiro e o segundo vídeo Não joguei mais Nem sei se eu fiz o segundo vídeo Daquela porcaria Se eu não fiz Me desculpe Mas eu nem vou fazer Porque é uma bosta Aquele jogo Então Não é um jogo Que você enjoa Pelo menos eu não enjoei E alguns amigos meus Que eu falo direto Também não enjoaram Eu não enjoei Nem uma vez Tipo eu peguei o jogo E zerei em dois dias Até eu conversando No MSN Com algumas pessoas Os caras perguntaram Pô E o Capitão América Como é que vai Não sei o que Se ele tá gostando de jogar Se tá jogando Não sei o que Eu falei Não cara Já zerei Eu falei Como velho Você postou O vídeo Há dois dias Eu falei É isso mesmo Zerei em dois dias O jogo Eu peguei o jogo Comecei a jogar E tal Fiz o vídeo Depois do mesmo dia Eu continuei jogando Continuei jogando Até aí tudo bem Mas tipo No primeiro dia que eu joguei Eu cheguei já no capítulo 10 São 18 capítulos do jogo E no outro dia Eu cheguei no capítulo 18 Zerei Então é bem curto Como vocês poderiam ver Eu zerei em quatro horas Entendeu É muito Muito curto mesmo O jogo E isso é uma pena Porque é um jogo Muito bom Eu compraria O original Com certeza Se eu tivesse Xbox Ou o PS3 Original E Com certeza Eu compraria Esse game Vou passando Aí por todo mundo E caralho Estava apertando demais X Vamos pegar aqui Então Eu comprei O original Que pra mim Vale muito a pena Aqui tem mais um Pra eu pegar 24 25 Esse aqui Falta dois Aí caralho Não vou conseguir pegar Fala sério Eu morrei Não sei o que eu fiz Iria Mas beleza Putz Onde que tem outro Cara Só falta um Mano Na primeira Na primeira vez Eu fiz isso aqui De primeiro Já nem consigo Mais pegar Mais De ouro Ah Tá aqui Pronto Acabou Então Como eu tava falando Eu não lembro O que eu tava falando Então falei do gráfico Falei da história Falei da trilha sonora Falei da jogabilidade Que boa Então Ponto negativo Do Capitão América Ponto negativo É o mapa Com certeza É o mapa O mapa do modo História do game É muito grande Muito grande Você pode fazer Várias Explorações Que são desnecessárias No game Eu não fiquei perdido Jogando Capitão América Mas teve um amigo meu Que ficou muito perdido Ele tava passando Muita raiva Por causa disso Ele ficou muito perdido É muito perdido Sabe o que é muito perdido Tipo É mais perdido Que muito perdido Entendeu Então É muito É uma exploração Muito desnecessária Que você pode fazer No Capitão América Nossa O cara deslizou ali Beleza Volta aqui Filha da mãe Outro ponto positivo Que é muito bom No game Ah Tirou em mim Né safado Toma Boadeiro na cara O cara não conseguiu Acertar o tiro em mim Trouxa Repelir o tiro Para ele Esse é uma coisa bacana Que também pode fazer Aqui no game Você pode repelir o tiro Para o seu adversário Vamos fazer uns dois No mesmo tempo Esse aqui não morreu Esse aqui também Não acho que não Agora tchau Aquelas barras azuis ali É para eu conseguir fazer Aqueles movimentos especiais Que eu estava falando Para vocês Outra coisa que tem No Capitão América É esse sparkour aqui Que é uma imitação Bem barata Do Prince of Persia Mas beleza Uma coisa que para mim Ficou bem escrota No jogo Porque o Capitão América Para mim não faz isso Ainda mais Ele sendo totalmente Musculoso O cara não vai conseguir Fazer isso Nem a palma Mas beleza Os caras botaram isso Vem cá Fim Toma Agora vamos abrir aqui Ai cacete ETA Filha da mãe Porra de novo Toma trouxa O que eu ia falar Esqueci Ah lembrei O modo de combate Do Capitão América Muito bom Como eu falei No meu primeiro jogo Faz lembrar muito O do Batman Arkham Asylum Acho que é Arkham Asylum Batman É eu acho que é isso Se não for isso Me desculpem Eu não lembro agora direito Não estou lembrando direito Então Faz lembrar muito E a SEGA realmente Imitou o Batman Arkham Asylum Em questão de movimentos Que eu estou falando Mas ela imitou Pelo menos O jogo Que soube Fazer um movimento Bacana Para o seu Personagem E ficou bem bacana Esse estilo Do Capitão América Batendo nos caras Toma Trouxa Tem dois aqui Agora Já foi um Agora vai o outro Tem mais um cara Aqui fora Ah tem Aqui Tchau Agora vamos pegar Lá a parada Antes dos três minutos Que eu conseguir Aí Pronto Foi Consegui Então Então é isso aí O modo de combate Ficou bem bacana Em relação ao Batman Eu achei que ficou bem bacana Pelo menos a SEGA imitou De um game Que ficou bem bacana O modo de combate Não foi um game Tão ruim Como o Thor Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse meu vídeo Do Capitão América Super Soldado Recomendadíssimo Para quem quiser pegar Tanto Original Como Pirata Um cara falou aí Para mim No meu canal Pô Eu nunca gostei Eu gostava muito De ver seus vídeos Mas depois que eu vi Que você recomenda Jogo falsificado Eu nunca recomendei Jogo falsificado Sempre recomendo Vocês comprar o original O que eu falo É o que Se você não pode Bancar jogo original Vai para o Pirato Agora se você tem condição Tem que jogar o original mesmo Original que é bom Você joga multiplayer E tudo mais Então sempre que eu me recomendei Jogo original E sempre vou recomendar Beleza? Só queria esclarecer isso Espero que vocês tenham gostado Desse meu vídeo Do Capitão América Super Soldado E até um próximo vídeo Meu aqui no meu canal Do Itoba Beleza galera? Falou!